Fornecedor de meias, cuecas, lingerie no atacado, com preço muito bom. Quer comprar esses produtos, revender e ganhar muito dinheiro? Fica até o final desse vídeo, certo? Já deixa sua curtida aí no vídeo, compartilha e comenta. Gente, bora para o vídeo. Gente, o valor mínimo de atacado, você vindo aqui na loja, é de apenas R$ 100,00, tá? É muito fácil comprar no atacado aqui. Agora, se você for de outro estado, que não for São Paulo, por exemplo, Atacado o mínimo, para envio online, apenas R$ 200,00. E você pode mescar, tá? Cueca, meias, lingerie, sem problema nenhum. Vamos lá, gente, vou começar esse vídeo aqui, a loja está cheia, tá? Vou começar gravando já pela porta hoje aqui. Essa é a Mayara, para quem me conhece. Oi, gente, tudo bem? Famosinha já no meu canal aqui. Ah, tá vendo? Tô famosa, hein? É isso aí. Gente, olha o que eu tenho na mão aqui. Meias no atacado. Tá com preço imperdível. Top, preço top. Cara, fica ligada que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Porque antes, gente, logo na porta, mostra aqui, produção, por favor. Mostra em detalhes, esse é uma camisola, né, Mayara? Camisola, isso mesmo. Olha que linda, gente. Tá em promoção também. E nós pegamos dois modelinhos, né, Mayara, para mostrar para vocês. Olha que lindo, gente. Lembrando, ó, atacado mínimo, 100 reais. 100 reais. Aqui na loja, online, para enviar para o Brasil todo, 200 reais. Exatamente, isso mesmo. Olha que bonitinhos, ó. Mostra bem esse aqui, olha. Tecido Liganete também. Olha. Top demais. Top. Preço de atacado deles. 13 reais atacado. 13 reais no atacado, cara. Isso mesmo. Isso aqui vende demais. Demais. Fiz questão de começar com essa oferta e já fica logo na entrada da loja, tá bom? E aí, o que é bom, fica melhor ainda, né, que é esse conjuntinho aqui, que vende muito, tá? Tem dois modelos aqui, né, Mayara? Isso mesmo. Vamos mostrar o sensio da Virginia, depende do nosso da Virginia, né? Um, esse daqui. É, vamos mostrar aqui para eles, ó. Cara, isso aqui é um conjunto, tá, gente? Isso mesmo. Vem ao shortinho, né? Isso mesmo. Olha que bonitinho, cara. Tem estampado, tem ISO. O shortinho e a brusinha. Parece atacado esse conjuntinho, tá bom? 11 reais atacado. 11 reais o conjunto, tá bom? E esse aqui é famosinho porque ele é o... É o da Virginia, né? É o da Virginia. Vamos mostrar para eles aqui, ó. Mostra aqui. Esse modelinho. Tá bem legal de mostrar, ó. Um shortinho, bem a brusinha também, ó. Aqui é o shortinho, certo? Isso. Tecido suede, várias estampas. É diferente de tecido, né? Isso, muito bom. Quem conhece sabe que é tecido suede. Ó, lindo, né? Qualidade altíssima, muito bom. É sucesso, cara. Dá para pagar muito dinheiro por isso aí. Esse dá. Ele já tá caro? 18 reais atacado. 18 reais o da Virginia, beleza? Isso mesmo. Agora vamos direto para a promoção das meias. Depois tem lingerie aí, gente, a partir de 1,99, né? Isso mesmo. Vamos lá, vamos entrar aqui. Deixa eu pegar essas meias aqui. Olha como elas são lindas. E tem vários modelos. Vários modelos, isso mesmo. Vamos entrar aqui na loja. A gente tá cheia a loja aí. Vamos ficar meio apertadinho aqui, né, Mayara? Vamos lá, gente, ó. Olha só a quantidade de meias que eles têm aqui, a pronta entrega, certo? Vamos lá, gente, ó. Da promoção, quais são aqui? Essas daqui, ó. Ó, essa aí. Essa promoção. Ó, promoção, tá vendo aqui, ó. Cores diferentes, cinza, azul, marinho, branca, preta. Masculina, feminina. É a dúzia, né? A dúzia, 12 pares. Certo. Essa tá na promoção? R$20,00, isso mesmo. É, cadê a de 15? A de 15 tem feminina também? R$15,99, essas daqui, né? Essas daqui, não tem de 15? Aqui, ó. Ah, tá. Gente, ó. Aí você vai ter masculina, feminina, né, Mayara? Isso, masculina e feminina. Ó, o conjuntinho, as cores bem variadas também, certo? Essas aqui, não atacado, quanto tá custando? R$16,00 atacado. R$16,00 não atacado. Gente, já, a R$1,50 já tava barato, né? Isso. Que foi no último vídeo, gente. Sai a R$1,33,00, mais ou menos, cada meia. Isso mesmo, R$1,33. Barato demais, certo? E aí tem, ó, tem vários modelos diferentes. Tem longa também, né? Que eu só gosto de longa, ó. Tanto feminina, como masculina. Toda preta, toda branca também. Promoção também, saindo por R$19,99. R$19,99. Isso mesmo, longa, muito boa também. Cara, então, gente, meia já sabe onde comprar. Dom Garcia, aqui a Rua Alessandino Pedroso, número 5, bem no finalzinho da rua aqui, ó. De frente com o Shopping Carnot, não tem errada. Beleza? Vamos continuar. Vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar o meu esporte? Vamos mostrar o meu esporte? Tem mais meia, né? Tá na promoção também? Isso, saindo R$19,00. R$19,00, 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 isso mesmo. Muito bom. Ó, gente. Nossa, aqui. E as meias são muito boas, tá, pessoal? Material de primeira mesmo. Essa é dúzia também? Isso, 12 pares, R$19,00. R$19,00, cara. Bom demais, certo? Vamos aproveitar quem já tá aqui? Vamos fazer um geral de cuecas, então? Vamos, vamos sim. Inclusive, tem uma na promoção também, aí. Isso, isso mesmo. Vamos mostrar a primeira aquelas? Segue aí, galera. Segue aí, que ela já tá cheia aí, ó. Segue a Maiara aí, ó. Sim, não, mano. Sim, sim, é, mano. E ela tem bastante estampa, né? Isso, lisa a estampada. Aqui, ó. Tama aberta. Olha que bonitinha, gente. Isso aqui é a promoção especial pra vocês aí, que é o seguinte. O preço de atacado das cuecas, preço normal? R$4,50. R$4,50, é isso. Agora, presta atenção. Se você comprar, são quantas? Acima de 50 peças. Acima de 50 peças. E todas assim, embaladinhas, bonitinhas. Embaladinhas, é isso mesmo. Tá bom? Sabe quanto vai sair cada uma? Pode falar, Maiara. R$3,99. R$3,99. Cara, cueca vende demais. Fim de ano agora... Muito, sai muito. Na verdade, todos esses frutos aqui, o lingerie, meias, calcinhas, né? Cuecas vende pra caramba. É o momento de ganhar dinheiro com esses frutos. Então, preço normal de atacado, R$4,50. Acima de 50 peças, R$3,99. Vamos pra cá agora, que aqui tem somelos, tem muito modelo legal pra vocês também. Tem aqueles kits que vem 3, né? Não tem? Isso mesmo, tem. Vamos lá. Toque somelos. Somelos. Vamos mostrar somelos, né? Vamos, vamos sim. Cobrir uma aí. Abrir uma lisa e abrir uma estampada. Olha que bonito, ó. Gente, somelos é o seguinte, ó. Pode afastar um pouquinho mais pra cá? Vou pegar nós dois aqui, ó. Gente, ó. Essa marca aqui é uma marca bastante tempo de mercado já. Bem conhecida, é isso mesmo. Respeitada no mercado. É uma marca que tem qualidade. E eles têm o melhor preço do Brás nesse produto aqui, né? Isso mesmo. Vamos lá. Quanto tá custando as somelos aqui? R$5,50. Valor único, preço de atacado, R$5,50. É valor único. R$5,50. É o desafio você achar em outro fornecedor essa marca aqui nesse preço no atacado, tá? Isso mesmo. Produto original pra vocês aí. Isso mesmo. Tá, extrema qualidade. Tem estampado, tem isso, né? O fundo dela da corda cueca, forro, de algodão, tecido mitrofibra, excelente. Ela é muito boa. Ela é top. Aí o que você recomenda a gente mostrar agora? Algodão, bloco de algodão. Essas aqui? Isso mesmo. A do lado, a do lado. Isso. Vou pegar aqui pra eles, gente, que a loja tá cheia, tá? Vamos lá, pode ir mostrando aí, Maiara, ó. Bloco de algodão, do P ao GG. 100% algodão, saindo R$7. R$7,00. R$7,00. Olha que cueca boa, top. Certo. Produto com qualidade, procedência, é muito bom você comprar no fornecedor que vende esse tipo de material assim que você compra e não tem dor de cabeça. Não tem problema, exatamente. Muito boa. Beleza? 100 reais, envia pro Brasil todo. 100 reais, você já compra no atacado aqui, né? Isso mesmo. Na loja. Já sai do valor de atacado já. E online, 200 reais. Isso. Eu até tô reforçando pra vocês. Isso mesmo. Vamos lá, agora abriu um espacinho aqui. É. Vamos aproveitar, né? Um pitzinho com três, tem a partir de R$9,00. Cadê os kits? Esse aqui? É, esse aí mesmo. Deixa eu pegar aqui, ó. A de cima, pega a de cima, que coisa diferente. Qual que é ela? Essa daí, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui? Isso, coisa diferente. Isso mesmo. Deixa eu pegar aqui, gente. Vamos lá. Vou pegar dois pacotes, né? Sim. Pode mostrar, fica à vontade, Mayara. São três cores diferentes cada pacote? Isso, isso mesmo. O X-Sleep, né? Aquela cavada. Bacana. Aqui é o kitzinho com três. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês, né, Geri, calcinha, né? Isso. A R$1,99, tá bom? Isso mesmo. Ó. Slip, né? A cavada, isso, algodão, kitzinho com três. De algodão, né? Algodão. Isso mesmo. Olha aí, várias cores. Aquilinha, essa azul. Certo. Quanto tá custando essa aqui? R$9,00. Kit com três. R$9,00. R$9,00, cara. Cara, de algodão, tá? De algodão, cara. Não é brincadeira, não. Isso aqui dá uma margem de lucro muito boa. Altíssima, é isso mesmo. Muito bom mesmo. Beleza? Qual mais você indica pra gente aí? Tem também esse modelo de microfibra, né? Qual que é? Deixa eu pegar aqui. Esse daqui, ó. Microfibra. Deixa eu pegar. Fica à vontade, Mayara. Vou mostrar pra galera aí, ó. Também vem três aqui no pacotinho? Três, isso mesmo. Esse do microfibra, ó. Aquele é algodão. PELG, isso mesmo. E essa é microfibra, tá, gente? Essa sai R$15,00. R$15,00. Sério? Beleza? E a numeração dela, como que é? É do PELGG. Isso mesmo. Aí a gente também trabalha do dia 1, de 2, de 3. Aí sai R$25,00. Tá ótimo. No size. Tá bom, então. Procura Plus. Beleza? E agora chegou a hora das lingeries pra você, gente. É uma oferta mais top que a outra. Vou começar logo com essa entrada, com essa oferta que fica na entrada da loja. Que são as lingeries, gente. A R$1,99. Cara, vamos mostrar? Isso mesmo, tocinha. Ó. Beto, mas tem variedade de estampas? Tem, tem a latanga também. Ah, tem modelo diferente? Tem. Ah, mas não é um modelo só, né? Isso. Olha que legal, cara. Várias cores. R$1,99, cara. Bacana demais, né? Várias cores. Cara, vocês estão segurando esse preço há muito tempo já, né? Isso mesmo, há muito tempo. Faz uns dois anos já que eu gasto aqui. Vocês estão conseguindo manter o preço, cara. É, exatamente. Muito bacana. Tem as calissons, a famosa calissons. Isso mesmo. Presta o quanto agora? 3 por 10. 3 por 10? Olha que bacana, cara. Excelente. Também tem ela fio dental. Aham. Tudo 3 por 10. Lembrando que pode sortir os modelos. Se é no mesmo valor, pode sortir os modelos, tá? Bacana, cara. Olha só, gente. Isso aqui também vende muito bem. Isso é um produto que não dá dor de cabeça pra vender, né? Tamanho único, veste super bem, né? Que é a reina chica super bem. Tá procurando um produto legal pra começar um negócio aí, cara? Isso. Meias, cuecas, lingerie, cara, não tem erro. É o qual o chefe, né? Muito bom. Não tem erro. Olha só que bacana. Certo? Tem umas lingerie de algodão aí que tem promoção também, né? Isso, tem sim. Vamos mostrar pra eles aqui, ó. É desse lado? Isso, deixa só o pessoal passar. Sim. Vamos mostrar isso aqui antes de mostrar, ó, gente. Isso aqui, ó, tá em promoção também. Já vou mostrar pra vocês. Aguarda um pouquinho aí que o preço é inacreditável. Calcinha de algodão. Tem assim, tem fio dental. Cara. É algodão também? É algodão também. Só muda o modelo, né? Isso, só muda o modelo. Tem assim, a básica, né? Que é com o cois fino. Sim. Tanto lisa como estampada. Essa é bem popular, né? Isso mesmo. Tem ela fio dental também. Essas estão a partir de... Quanto quanto? 3x10. Qualquer modelo 3x10. 3x10 também, cara. Pode sortir. Isso mesmo. 3x10. Muito top, cara. Eu vi do outro lado também os modelos diferentes. Daqui a pouco a gente mostra. Isso mesmo. Isso daqui micro fibra também tem. 3x10. Bastante modelinho. Olha, gente. 3x10, cara. Tem bastante cor diferente, ó. 3x10. 3x10. Tem estampada, tem misa, né? Isso. Olha que modelo top, cara. Barato, hein, mano? Barato. Muito legal. Porque veio aqui do outro lado. Deixa eu ver se consigo chegar até aqui. Eu vi um modelinho também que eu achei bem bacana, que são esses aqui, ó. Esse aqui, que material que é esse aqui? Esse aqui é algodão. Algodão? Algodão, isso. Esse aqui tá na promoção. 3x10. Essa também tá 3x10? Nossa, eu queria que isso fosse mais cara. Cara, tem muita oferta, gente. Muita opção pra vocês aqui. Olha essa calcinha que linda, cara. De algodão. Algodão. 3x10. 3x10. Cara, sem dúvida. Dom Garcia, cara. É um dos mais fortes aqui do Brás. Isso mesmo. Sem dúvida nenhuma. Beleza? Não dá pra mostrar tudo porque tem muita coisa. É, entendeu? Muita coisa, muita gente, muita mercadoria chegando. Tá na dó, gente, ó. Toda hora chega na mercadoria e saindo. Vamos mostrar agora, então, os conjuntinhos aqui. de longe de rir, né? Isso mesmo. Como sempre, vamos mostrar logo de cara aquela oferta ali de 8,99. Isso aqui é escrito no canal. Acabou de passar aqui. Aí sim, hein? Aí sim. Vamos lá. Ó, conjunto. Esse aqui também é o mesmo preço? Isso, o mesmo preço. Caraca, gente. Olha isso aqui, ó. Pegar um branquinho também, né? Isso. O pessoal vê a qualidade daqui. Antes de falar o preço, cara. Olha isso. Qual que eu penso, Mayara? 8,99. 8,99, o conjunto, cara. O P é o GG, conjuntinho, 8,99. É pra revenda. Não tem igual. Preço top. Muito bom mesmo, cara. Quer dizer, normalmente, quando tem esses preços assim, é tamanho único, né? É, isso mesmo. Aqui não, ó. Aqui é PMG e GG. PMG e GG. Agora, vamos... Aqui já é um pouco diferenciado, né? Isso, é série luxo, né? Série luxo, verdade. Mais rendado, mais elaborado. Olha que lindo esse vermelho. É PMG e GG também? PMG e GG, isso mesmo. Bacana. Olha isso aqui, que bonito. Lindo, né? Série luxo também, é isso? Série luxo, isso mesmo. Caraca. R$16,99? R$16,99. Eu ouvi a placa ali, falei, não. Acho que eu ouvi errado, cara. R$16,99. Baixa o preço, né, cara? Isso. Muito bacana. Olha, uma foi mais linda que a outra. Bastante modelinha. O Garcia, quanto mais ele cresce, mais ele baixa o preço, né, cara? Mão barato. Olha que lindo. Esse aqui também é o mesmo preço? Isso, o mesmo preço. Muito bom. Mas ela fica à vontade. Pode ir indicando aí os modelos que você acha legal. Você sabe que vende bem, né? É, esses daqui não tem erro, né? Todos. Não tem nenhum que indicar que esses aí é o carro-chefe. Esse aí sai muito. Verdade. Aí tem os avulso, né? Sim. Tinha avulso. Tem nadador. O pessoal tava pedindo bastante. A gente trouxe o nadador, né? Modelo nadador? Pra aqui do plástico, pro pessoal ver. Ó, reforçado também. Três feixos na frente. Descosta do nadador. Muito bom, saindo 20 reais. 20 reais. Do pé é o GG, isso mesmo. Tem os básicos, né? O básico que sai super bem. Certo. Esse aqui é o nadador também que chama? Não, esse daí é o frontal, né? Porque o fecho dele é frontal. As costas ele tem a pala larga. Entendi. Muito bom também. Esse é uma faixa de quanto? 23, esse daí. Reforçado também. 23 reais. Isso mesmo. O básico é o baratinho que a gente tem, saindo por 12 reais. Várias cores disponíveis pra vocês, ó. Várias cores. Muitas cores. O pé é o GG, isso mesmo. Ó, o basiquinho pra revenda. Muito bom. Esses a partir de quanto? 12 reais. 12 reais. Olha só. Também já no mínimo uns 30 reais. É, isso aí. Né, cara? Tem os reforçados, né? Os 25 reais, né? Tem os reforçados. Que ele é 3 fechos, alça grossa, costura dupla. Ele tem o aro de sustentação na lateral. Várias cores também disponível pra vocês. Bacana demais. Esse aqui sai 20 reais. Esse é 20 reais? 20 reais, ele. Muito top, muito bom. Muito bom mesmo. Ele é excelente. Tem ele liso também, reforçado. Várias cores. Saindo por 18,99. Também, ó. 3 fechos, alça grossa. Poliamida, tá? Ele não tem costura nas costas. Não marca. Ele é muito bom. Nossa, quanta variedade, né? Plus size também a gente tem. O pessoal tava pedindo, né? Plus size. Isso mesmo. Tem sutiã avulso. 48,50, 52. Saindo por 19,99. Plus size. E também tem conjunto, né? Vou pegar esse branco aqui. Ó. Conjuntinho. Conjunto plus? Conjunto plus. Tanto na calcinha fio, como na calcinha tanga. Disponível. Várias cores. Ó, que lindo. Esse amarelo. Saindo por 25 reais. 25 reais. 25 reais. Plus size. Isso mesmo. Bom demais. Pessoal, continuando nas calcinhas aqui. Aqui uma dica da Mayara, pra você que tá começando agora. Ela falou que vende muito bem esse modelo, né? Vende muito bem. Fio duplo com renda. Nossa, top demais. Várias cores disponível pra vocês. Ó, que linda vermelha. É bom dessas dicas pra eles, né? Isso. Produto que sai muito bem. Também tem assim, ó. Fio duplo também, com a rendinha na frente. Uma correntinha, né? Isso mesmo. E essa tá na parte de quanto? 3 por 15. 3 por 15. 3 por 15. Isso mesmo. Beleza. Se vender uma dessas que é 10 reais, ganha 100%. Isso mesmo. É isso aí. Tem assim também, ó. Tanguinha, microfibra, PMG, 3 por 15 também. Pode sortir os modelos, tudo 3 por 15. Beleza. São cores bem variadinhas. Várias cores, isso mesmo. Top demais, hein? Isso aí. Gente, já nos tamanhos infantis, né? Isso. Vou começar mostrando pra vocês as coelhinhas infantis aqui, ó. Olha que bonitinhas. Olha só, 4 por 10. Sai a 2,50. Beleza? Aí entrando aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Tem menina, né? Isso. É PMGGG? PMGGG, isso mesmo. Essa aqui 3 por 10, né? 3 por 10. Tem ela box também? Ó. 3 por 10. Box feminina. Que bacana. 3 por 10. E essas aqui? 3 por 10. bunda rica. Ah, é bunda rica. É, bundinha rica. 3 por 12. 3 por 12. E os pacotinhos que vêm aqui, ó. Pitzinho com 3, algodão. Saindo por 7 reais. Tanto calcinha como slip. Ah, meus coelhinhos. Sleep infantil. Quanto isso aqui? 7 reais. 7 reais. 3 coelhinhos. 3 coelhinhos por 7 reais. Ai, meu. Barato demais. Caiu aqui. Tá caindo o preço. Tá caindo. É isso aí, Mayara. Então, é isso, né? É isso, isso mesmo. Gente, obrigado aí por assistir mais esse vídeo aí. Aqui no Garcia é o último vídeo do ano, né? Do ano, mas ano que vem tem muito mais. Tem muito mais, exatamente. É isso aí. É parceiro de 5 anos já aí do canal. Isso mesmo. Parceria forte, né? E a Mayara também. Fima e forte com a gente aqui, né? Obrigado, viu? Obrigada a eu, gente. Até o próximo. Até.